Lançado o Lins, o Wendel, vai se apresentando, chega a Lins, ajeitou, boa bola, assistência para o Wendel na esquerda, cruzou no fundo! Um contra-golpe rápido, a bela assistência no meio quando fecha o Lins, o cruzamento do Wendel, Luca no cantinho disputando com o Fábio Santos, chega primeiro, leva a melhor, rebeja por...